Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho profício nem ter. Visita Pastoral Missionária de Dom Paulo Jackson, a paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Itaíba, de catorze a dezenove de agosto. Programação, terça-feira, dia catorze, às quinze horas, acolhida no setor doze, Barra da Tapera, com missa. Às dezoito horas, acolhida na entrada da cidade, por todos os agentes das pastorais, movimentos, serviços e comunidades. Logo após, caminhada até a Igreja Matriz. Em seguida, celebração da Santa Missa de Abertura da Visita. Nos dias quinze, dezesseis, dezessete e dezoito, o bispo estará visitando as comunidades do município e as instituições. No dia dezenove, domingo, às oito horas. Oração das laudes, com todas as pastorais, movimentos e serviços. Café da manhã e envio missionário. Das nove às onze e trinta. Início da manhã missionária. Porta a porta na cidade. Às nove horas, visita do bispo aos doentes da cidade. Às dezesseis horas, missa campal de encerramento da visita pastoral. Uma realização. Diocese de Garanhuns. Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Pastorais, movimentos e serviços. Apoio. Prefeitura Municipal de Itaíba. Participe! Música Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz. Poderão descansar. Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. 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 Obrigado.